Olá chicos, olá chicas, que tal, muy bien? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 26 e 27. O nosso tema é Hablando por Teléfono. E também vamos falar sobre La Movida, La Movida Madrileña. Movida é um espetáculo musical, né gente? Então vamos lá? Tá? Então, frases que a gente usa, né, ao usar o telefone. Então a primeira coisa, vamos aprender como atender um telefone em espanhol. Então, por exemplo, você pode falar. Olá, está Antônio? Si, diga-lhe que llamo Luis, gracias. No, não está. Quere deixar algum recado? Vale, adiós. Outras frases que usamos por teléfono. Outras frases que a gente usa por telefone. Está sonando el telefone. Puedes contestar? O telefone está tocando, se pode atender? No cuque, que agora le passou la llamada. Tiene una llamada del señor García. Olá, Isabel. Soy María. Puedes ponerme con Juan? Otras formas que se pode atender o telefone. Olá, soy? Está fulano, ciclano, né? Buenas, me passa com? Buenos dias. Está el señor ou senhora? Se ha cortado. Sí, dígame. Diga. Olá, dime. Sí, quem é? ¿De parte de quién? ¿No se ha equivocado? Espera, espera. No te cuques. No te cuques. Então, algum vocabulário que a gente usa no telefone. Então, primeira coisa. Se você quiser falar com a Espanha, o prefixo da Espanha é 34. Então, você tem que descansar 0034. Aí, o código diário de cada região e o telefone. Você tem o guia de teléfono, que hoje acho que nem existe mais também, né? Você tem a cabina telefônica, o telefono fijo, o móvil, o mobil, a tarjeta de teléfono e a tarjeta de pré-pago. Agora, presta atenção como a gente atende o telefone em alguns países do mundo hispano. No México, bueno. Na Espanha, diga-me. Diga ou diga-me. Sí. Na Argentina, hola. Na Venezuela, alô. No Uruguai, hola. Oigo, o si. E no Paraguai, alô. Então, agora sim, nós vamos falar sobre la movida madrilénia. Então, vamos dar uma lida aqui nesse texto. Houve um momento em Madrid em que a la juventude le gustaba a vivir aportando algo a la vida. Surgiu um movimento cultural sem limites e sem precedentes, cuja finalidade era um ir e venir de novas tendências. Surgiu durante os primeiros anos da transição post-franquista e até, avançado, nos anos 80, La Noche Madrilénia foi muito activa no solo por as salidas nocturnas dos jovens, sino a causa de um interesse inusual em la chamada cultura alternativa, underground ou contracultura, de lá que surgem vários poetas como Eduardo Aro e Bars. Então, o jovem madrilénio resolveu se rebelar, vamos dizer assim, né? E ele resolveu ir pra noite pra curtir a música, né, gente? Então, apareceram lugares no subsolo, né? Assim, tipo, estação de metrô, um barzinho, tal, que eles iam cantar e declamar poesias. A movida madrilénia era a resposta de diferentes grupos culturales a uma Espanha que se salia de uma ditadura, arquiconicida e que necessitava um novo aire. Então, foi a resposta do jovem pra sair daquela ditadura que eles ficaram durante muito tempo, né? Era o início da década de los 80. Desde Madrid, o movimento se estendiu a outras capitales espanholas. Começou, então, em Madrid e se espalhou por outras capitais. De as noites de copas, de as ganas de beber, de reuniões multiculturales, surgiram ideias, amores e grandes canções. Foi numa época muito especial para os jovens. Por a rua do ritmo, passeavam em pandilha, músicos, pintores, fotógrafos, atores, bebendo cerveza e fumando petílios. Então, à noite, os jovens saíam para tomar suas bebidas, para viver a vida, para curtir as reuniões. Começaram a aparecer as reuniões multiculturales, surgem ideias, os amores e as grandes canções. Mas foi uma época muito especial para os jovens que saíam para a rua para declamar, pintar, fotografar. Vai surgindo todo tipo de cultura, né? Você começa a tirar tudo pra fora aquilo que você tinha preso durante toda aquela época de ditadura. Você começa, óbvio, bebendo e fumando ali um baseado, né, gente? Bares como o Rock e Ola, han feito história no mundo das noites e as luzes de neão. Então, esse bar, né, famoso, é o Rock e Ola. Ele foi um bar muito famoso, com essas luzes. E todo mundo, e era um ponto, né, da época. Então, começaram a aparecer gravadoras sem ser famosas, né? Quando ele fala com selos independentes, é aquela gravadora que não está presa às grandes gravadoras. As distintas vertientes e estilos de música figuraram entre artistas, tales como Rádio Futura, Luquilio, Nachapop, Los Secretos, Alaska e Mecano, entre outros. Vão surgindo novos grupos, né? Vão se formando com variações da música. Las películas de Pedro Almodóvar, de entonces, nos hacen recordar ahora los momentos que se vivían en la movida de España. Então, o Pedro Almodóvar foi um, ele é, né, um cineasta, que, muito famoso na Espanha, e acabou sendo, se tornando mundial, porque ele captou essa mudança, né, essa revolução que o jovem fez na Espanha. Com películas como Pepe, Lucy Boom e outras chicas del montón, ou Mujeres al Borde de un Ataque de Nervos. Almodóvar introdujou novas tendências en la moda y en la cultura de los años 80. Então, ele fez vários filmes famosos, né? Mulheres al Ataque de Nervos, é um famoso que já passou aqui no Brasil também, né? De esta forma, este grande diretor espanhol ha conseguido forjar la imagen de Chica Almodóvar, sendo um orgulho para atrizes como Penélope Cruz, Vitória April, ou April, ou Carmen Maura, entre outras. Então, são artistas espanholas que fizeram seu nome em cima da direção do Almodóvar. Aí surge o modismo, né? O que é o modismo? É o modismo que constitui uma delas dificultades com que tropeça aquele estudante de uma língua estrangeira. O modismo são palavras, são frases, né? É uma gíria, uma gíria local de uma determinada época. E que para a gente que é estrangeiro, fica mais difícil ainda, porque a gente não consegue entender o que eles querem dizer. As palavras, uma por uma, resultam facílites. Mas se juntam em uma frase, a compreensão fica perjudicada, porque se refere à psicologia, à vida íntima e social, a uma história de nossos antepassados, cujo origem se ha perdido em tempo, pero ha dejado sus velhas, el modismo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que as palavras soltas, elas têm até significado para a gente. Mas quando se coloca ela numa frase, para nós que somos de outro país e que não vivemos o que eles passaram, elas passam a não ter muito significado. Quer ver um exemplo? A contrapelo, contra a maré, a diestra e sinistra, a torto e a direita, a força de enxufes, com um pistolão, echar um mano, dar uma mão, ao dedilho, de cor e salteado, a lo que salga, ao que der, der e vier, andar de capa caída, de farol baixo desanimado, a recanear dientes contra a vontade, cada mucelo a su olivo, cada macaco no seu galho, com pelo e cenários, no mínimo os detalhes. São frases que a gente tem em português também, né? Só que se você ouvia uma frase dessa em espanhol, você não consegue entender o que está acontecendo. Tem mais algumas. Deixar plantado, dar o cano, echar de menos, sentir saudade, estar ao corriente, estar a par, estar até os topes, estar muito cheio, como anilho ao dedo, como uma luva, oler a perro muerto, cheirar a gambá, Poner-se em rarras, rodar a baiana, poner el grito en el cielo, botar a boca no trambone, salir pintando, salir voando. Tá? Então, isso que são os modismos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai assistir um vídeo de Joey Montana, um cantor panamenho, que ele vai falar um pouco sobre, vai contar a história da movida. E depois vamos fazer o exercício 1, da página 75. E o exercício 1, também da página 77. Esse exercício da página 77, você pode responder ele em português. Legal? Vamos lá. Espero que vocês curtam a música. Hasta la vista, baby!